Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Radar ao vivo pelo Sinal Digital da DVE. A gente está aqui de segunda a sexta, às seis da tarde. Ainda tem a nossa reapresentação às uma e quinze da manhã. Lembrando que esses dois horários são os únicos nos quais tu pode conferir o programa, porque durante a vigência da lei eleitoral, nós estaremos fora das redes sociais e também do YouTube. Mas logo adiante, a gente volta e posta todos os programas lá para tu conferir o que tu perdeu. E no programa desta terça-feira, nós falamos sobre a edição deste ano do Festival Morro Estoque, que já anunciou suas primeiras atrações e está com o edital aberto para as bandas que querem participar do festival deste ano. Temos também o nosso quadro Seleção e começamos o Radar de hoje com a música da dupla Sherry Baby. Então, bora de som! Música 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 Fado Nix é uma das pioneiras no Brasil no estilo websérie e primeiro sucesso brasileiro no gênero. A produção gira em torno de Nix. A guria que trabalha em uma loja geek quer escrever a própria graphic novel e tem uma paixão platônica por um carinha que vive por lá. Cheia de efeitos especiais e referências a games, a história da Nix traz diversas referências também à cultura pop. E tem figurinos em locações bem bacanas. Nix. Um ataque bioterrorista em Belo Horizonte que vai ter efeitos no mundo inteiro. A trama de Apocalipse se desenrola numa realidade distócrica em que apenas algumas pessoas resistiram à contaminação. As comunicações foram cortadas, não há energia e as boborias foram bloqueadas. A suspeita é conspiratória. Naquele momento, o Brasil estaria sendo alvo de espionagem por ser o maior produtor de petróleo do planeta. Um dos edifícios mais famosos de São Paulo dá título e locação a essa websérie. Copan acompanha a vida de cinco amigos LGBT que tentam entender as dores e as delícias de morar sozinho, pagar contas, se apaixonar pela pessoa errada, se descobrir e se aceitar. O estilo é inspirado em sitcoms americanas como Friends e How I Met Your Mother e apresenta cenas engraçadas e emocionantes. Em outra produção na internet, as seis gurias de As Guardiãs receberam medalhões sagrados de Sam e ficaram com superpoderes, mas também precisam proteger os objetos e as suas próprias vidas. Efeitos especiais, humor e conflitos entre os personagens. Um roteiro afiado e uma fotografia inovadora são parte da websérie Que é gaúcha, independente e reúne muita magia, ação e mistério. Uma reverência aos personagens folclóricos brasileiros. Quem tem imaginário pode nem precisar de Halloween. A websérie de terror psicológico apresenta curtas sobre mitos como o Boto, o Curupira e o Saci Pererê e lendas como o Velho do Saco e o Chupa Cabras. Com uma roupagem bem sombria, as histórias ficaram muito diferentes do que a gente conhecia na literatura infantil ou como medo de infância. De 30 de novembro a 2 de dezembro em Santa Maria acontece a 12ª edição do Festival Morro Estoque. E a gente está recebendo o Paulo Zé Barcelos e a Linda também para falar sobre as primeiras atrações confirmadas e sobre o edital para a inscrição de bandas que queiram participar do festival. Essa empreitada monumental que é manter um festival com bandas alternativas, bandas independentes no estado do Rio Grande do Sul, né Zé? 12º ano, né? Indo para a 12ª edição. É sempre uma empreitada muito grande e a gente está aí para justamente superar todas essas dificuldades e fazer esses momentos de muita alegria e fuga, né? Desse estresse da sociedade, né? Por se tratar de um festival em área rural. Pois é, é um festival que a gente pode dizer assim, de certa forma, um festival de imersão nesses dias do rock. Então, inclusive, tem já uma promoção para quem quiser participar dessa Comuna Morro Estoque. Como é que é essa jogada aí? Exatamente. A gente abriu uma pré-venda no escuro, né? Um blind ticket que a gente chama de Comuna Morro Estoque. E abriu no dia 25 de... não, abriu no dia 18 de julho e vai até dia 8 de agosto, que é onde o pessoal vai lá e pode comprar seu ticket para o Morro Estoque já e garantir a sua entrada pelo menor preço e ainda uma série de vantagens, que é participação em consultas sobre curadoria, entrada programada, enfim, uma série de outras vantagens que tem quem participa da Comuna Morro Estoque. Ali a gente já viu algumas imagens do Galáxia Morro Estoque, que, na realidade, é um... para quem quer sentir um pouco do que é participar de um festival como esse, tem uma série de, podemos dizer assim, de docs que estão rolando também na web, né? Tem uma série de docs, né? Exatamente. Foram uns docs feitos no ano passado, né? Da... a Pela Oca e quatro episódios, né? Episódios de bandas, episódios de público, episódios de produção e ainda vai entrar um quarto episódio, né? Juntando todos em cerca de uns 20, 20 minutos de documentário, umas imagens muito interessantes, bonitas e que passa toda a síntese do que foi realmente o Morro Estoque, dentro de todo esse quadro, né? De cada área. A gente falou um pouco de como já foi o Morro Estoque. Vamos começar a falar sobre essa 12ª edição mais especificamente. Já tem parte do Line Up, já foi divulgado, atrações muito bacanas. Eu acho que uma delas, tipo, que surpreende, de certa forma, porque é uma banda que a galera aqui do Sul curte muito, né? Que é o Cordel do Fogo Encantado. Dessa função dos caras pararem de tocar, os caras voltarem e agora os caras vão estar num festival. Pô, isso é demais, né, cara? É, exato. Quando a gente ficou sabendo da volta do Cordel, a gente já praticamente brilhou os olhos pelo significado do que foi a banda, né? E que muita gente jovem ainda não teve oportunidade de conhecer, né, cara? E a combustão, Cordel, Fogo Encantado e Morro Estoque, tem certeza que vai ser uma combustão explosiva. Então, a gente fez todo esse esforço para trazer o Cordel, né? E conseguimos. E aproveitamos já nessa primeira leva, né? Que foi o anúncio do Dia Fora do Tempo. 25 de julho. Exato, 25 de julho. Foi o Cordel, a Letrux, né? Que é um mega show muito legal. Uma das melhores shows que eu vi, né? Nesse ano, vindo a agulha. E as ninfas, que é uma aposta nossa, uma banda de cúmbia, salsa, argentina, só de mina. 11 minas no palco, acordeon, sopro, percussão. Vai ser muito legal. E pela essa narrativa, né, que vem de encontro ao Morro Estoque, vocês podem esperar também já uma curadoria bastante feminina, uma curadoria bastante diversa, né? Uma diversidade muito grande no Morro Estoque esse ano, que vem realmente muito forte nesse sentido, né? Bom, ainda bandas a serem anunciadas, bandas a serem convidadas, e tem essa possibilidade de quem quer participar, tem bandas independentes por aí, de se inscrever. Existe um edital aberto, é isso, Zé? Exatamente, o edital de bandas já tradicional do Morro Estoque, que acontece todos os anos, eu acho, desde a sua segunda edição, ou terceira edição, que a gente abre esse edital de bandas, né? E a gente confia muito nesse edital de bandas. O ano passado foram 245 nomes, alguma coisa assim. Esse ano já tem bastante escritos, né? Com curto tempo de duração. E a gente confia muito nesse edital pra tirar várias bandas. Várias, várias bandas bacanas. A gente anunciou pra tirar 10 bandas, mas provavelmente a gente tire mais de 10 pela qualidade das bandas e pelas escritas que a gente tem acompanhado até agora. Já tá muito bonito. E a gente confia muito, muito, muito no edital. Assim como a gente confia nessa nova geração aqui, que tá de férias e inquieta. E ela é uma das pessoas que conhece bem o Morro, né? É, a Linda foi ano passado no Morro, né, Linda? Exatamente, senta aqui que eu vou te dar ali. Ah, tu quer esse aí? Quer falar? Próximo a gente consegue um mic pra ti. Quantas bandas vão ser? Bom, lembrando também que essa inscrição, tipo, é gratuita. A galera só manda material. E a ideia é tirar mais, 10 bandas, talvez mais do que 10 bandas. E o total do festival vai estar com quantas bandas, né? A gente vai estar com 40, 42 bandas, que é uma programação interessante pra não ter ninguém tocando em cima de ninguém, né? Dentro dos espaços, acaba um show, começa outro. Esse é o número de bandas ideal, né? Pra não ter ninguém se atropelando e o público ter a oportunidade de curtir todas as bandas. Então a gente anunciou três, vai tirar aí umas 15, 20 pela edital. A gente vai convidar mais algumas bandas. Aí tem aquelas oficinas, tem o acampamento, o teatro, aquela coisa toda, né? É uma programação bastante intensa, né? Bom, coisa que a galera, um monte de coisa que a galera pode ir acompanhando pelas redes. Mais informações, onde? No Facebook, a página, como é que funciona? Bom, a comuna tá aberta, né? A venda tá pela Simpla, barra Morrestock, né? E no Facebook do Morrestock tem todas as informações. O site também, morrestock.com.br, também tem todas as informações. Nossos canais de comunicação estão sempre abertos, tanto o telefone da Marquise de 51 quanto o nosso e-mail, morrestock.com.br.com, né? E estão aí, canais de comunicação abertos, fluxo total, e o Morrestock sempre teve essa pegada também colaborativa, né? No sentido de, né? Estar com a camiseta do Macondo, estou com a camiseta do Morrestock 2012. Esses coletivos de colaboração que construíram todo esse processo lá atrás e que vem se desenrolando até hoje. A gente traz muito disso dentro de nós também, sobre essas estruturas de colaboração, né? De coletivos e tudo mais. Mas que a galera aprendeu a trabalhar junto e segue trabalhando junto. Então, é em aberto o edital de bandas para o Morrestock até o dia 26 de agosto, depois do festival Morrestock de 30 de novembro a 2 de dezembro, Balneário Ouro Verde, em Santa Maria. Valeu, Zé, pela presença. Valeu, Linda. Dá tchau aqui, pessoal. Tchau. Temos que fazer recriação lá no Morro. Isso é parte do tchau da Linda também. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Cherry Baby. Cherry Baby! Sous-titrage Société Radio-Canada Réalise 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é 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 o beatbox, algo assim, e daí resolvemos implementar algumas coisas aí e tal, vamos mudar, vamos fazer, porque eu tenho referências e influências, né, de dub, de reggae muito, eu ouvi muito, ouço muito isso desde moleque, então resolvemos implantar alguns aparelhos aí, pá e eu me arriscar como DJ então é isso, demos essa ainda estamos dando formato, né pro barato, né, pro nosso projeto Sherry Baby. Pois é, dentro das possibilidades do vocal, da Aline também, vocês também estão espraiando essas possibilidades sonoras também, né cara, porque também tu vem de outros estilos musicais, assim, anteriores isso, a gente vai misturando tudo, né porque eu conheci todo esse mundo com o David é, é então eu não tenho, não tem nada definido do meu vocal, não sei, não sei dizer o que que é, assim, né de que estilo, mas é que tem muita influência de várias coisas, é livre, né de várias coisas, então a gente vai misturando e vai saindo a Sherry Baby, assim e vocês, cara, já estão com umas músicas já disponíveis, já pra galera e essas primeiras são exatamente nessa vibe que a gente escutou agora, né as possibilidades de dar uma variada no som aí, estão sendo trabalhadas ainda, mas esses primeiros sons vocês produziram como? como é que foi a parada aí? Ah, a gente produz em casa, é no nosso home passeio também as produções são feitas no nosso home mesmo a gente fez na nossa casa o próprio laboratório, né gata então, a gente dedica o dia e a maior parte do nosso tempo pra compor, pra fazer pra experimentar, né beats, trilhas o cara vai construindo aqui, construindo ali quando vê, já tem alguma coisa pronta sempre tem algo saindo, né em constante evolução, sempre, né amanhã vocês tem show no 512 o próprio show já vira também uma discotecagem tem de mostrar essas referências musicais de vocês antes do próprio show começar como é que é, tu vai dar uma discotecada vai dar uma discotecagem, vai dar uma discotecagem também, funciona essa parada aí acontece, rola assim antes do show, rola uma session aí pra já ir aquecendo a galera durante o show também tem aqueles times que o cara larga uma colagem assim, um clima bem jamaican, reggae assim, bem divertido esperamos a galera lá em amanhã né amanhã, né no 512 e depois vocês tem um outro show também aqui em Porto Alegre que vai ser no dia 25 no sábado lá no Viva Open Mall, né que é o... é a partir das 19 horas, é isso? isso, é na verdade o horário tá a partir das 18 a definir ainda, né porque ainda falta um mês pra... mais ou menos um mês, né pra data é, estamos quase a gosto é, quase lá, né mas é 18, 19 horas, né mais ou menos a gente não conhece lá ainda também então... espaço pra sacar qual é que é também isso e vocês estão usando direto pra divulgação de vocês principalmente pra galera curtir vocês acompanhar vocês pelo Insta, né cara por que essa opção pelo Insta fica a pergunta a gente acha mais prático sabe o Insta é mais rápido e... não sei, a gente se conecta melhor assim a partir do Insta a gente usava bastante o Facebook também mas a gente preferiu focar mais no Insta e deixar mais pra divulgar os eventos mesmo no Face assim, né mas no Insta rola mais os vídeos né porque daí é mais fácil de visualizar ali eu acho, sabe rápido e a comunicação é fluida de maneira mais rápida isso então tá aí, ó o Instagram.com Cherry Baby oficial bom, o pessoal faz mais uma música aqui e depois eu volto pra lembrar as datas desses shows obrigado pela participação de vocês aí então vamos fazer mais um climinha Dancing Hall aqui pra nós valeu, gratidão gente vamos nessa vamos lá agora vai rolar o violão que envolvidão Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Vai.